A Amazon acaba de lançar o seu próprio cartão de crédito e nesse vídeo eu vou te trazer um review completo com todos os pontos positivos, negativos e se realmente vale a pena contratar o cartão de crédito da Amazon. Além do que, possivelmente você ainda está perdido. Onde eu consigo contratar o cartão? Como eu faço? Se eu posso? Se eu não posso? Nesse vídeo eu vou te dar o caminho das pedras, inclusive o link para você contratar o seu próprio cartão de crédito da Amazon. Se você já me acompanha aqui no YouTube, você deve estar estranhando, né? Bruno Capeletti fazendo um review de cartão de crédito. Aqui dentro desse canal a gente só ensina a vender dentro da Amazon, mas esse cartão aqui pode respingar vendas no seu bolso. E se você não é vendedor também, fique tranquilo que esse vídeo também é para você. Então, bora para a tela do computador entender como contratar em primeiro lugar e quais são os benefícios do cartão, os seus pontos positivos e negativos. Aqui na tela do computador, muita gente vai encontrar já a propaganda do cartão Amazon no próprio site dela, em algum banner aqui ou aqui embaixo, mas tem vez que não aparece. Por exemplo, dessa vez aqui está aparecendo o banner. Agora, pô Bruno, eu estou olhando aqui na minha Amazon e não estou encontrando o banner de propaganda do cartão. O que eu faço? Você vem aqui no próprio pesquisar e coloca cartão de crédito Amazon. Faz a pesquisa e ele já vai aparecer por aqui, cartão de crédito Amazon.com.br. Clicando, você já vai ser direcionado para o site. Primeiro ponto importantíssimo para você que está me assistindo agora é que pelo computador você não pode contratar. Acredito que seja pela geolocalização, quando você vai contratar ali você tem que permitir ele realmente ver onde você está para ele poder ter os seus dados ali de segurança para o emissor do cartão. Então, só pelo celular. Aqui não está aparecendo nenhum botão para eu contratar, mas no celular já aparece um botão aqui embaixo. Vou deixar até aqui na tela, eu entrando no celular e te mostrando que vai aparecer o botão para você contratar ou pedir, solicitar o seu cartão agora mesmo. Agora, pô Bruno, eu vi que a Amazon lançou o cartão, mas quais são os benefícios? Será que vale a pena? Então, bora começar com os benefícios. O primeiro e mais importante que eu acredito seja a anuidade grátis. Porque é difícil hoje você encontrar um cartão realmente com anuidade grátis sempre. Tem algum serviço ali incluso. Não sei se eles vão tentar incluir algum serviço, mas por enquanto é free. É 100% gratuito e você pode contratar o seu cartão. Segundo benefício, que você tem que tomar até cuidado com uma possível pegadinha aqui. Ganhe 5% de volta em pontos na Amazon.com.br. Então, não quer dizer que você vai ter 5% de cashback em dinheiro, e sim em pontos. E depois a Amazon que define quanto vale cada ponto para ela. Sendo assim, tudo que você comprar dentro da Amazon.com.br, você ganha 5% em pontos. Comprou R$100,00, ganha 5 pontos. Comprou R$1.000,00, ganha 50 pontos. E assim por diante. Comprou R$1,00, ganha 0,05 pontos. Enfim, a Amazon vai te dar 5% de pontos em tudo. E o que você faz com esses pontos? Você poderá usar diretamente comprando na Amazon, usando em vez de pagamento os pontos. Então, isso é uma bela de uma sacada do site Amazon. Em trazer para vocês ali uma recorrência. Você comprou, você tem ponto. Na hora que você for comprar novamente, você vai preferir comprar na Amazon. Achei essa sacada incrível. Depois, ganhe 2% de volta em restaurantes e farmácias. Pô, a gente já gasta em restaurantes, a gente já gasta em farmácias. Por que não usar o cartão Amazon? Ganhando 2% em pontos para você recomprar mais e mais dentro da Amazon. E depois 1% em demais estabelecimentos. Aqui eles levam como posto de gasolina e outros. Mas depois que contratar, você vai ter ali a relação de tudo que você pode ganhar pontos de cashback. Ok? E o segundo ponto mais importante da minha visão. Parcelamento estendido em até 15 vezes sem juros. Se você é um bom controlador financeiro, sabe que usar o dinheiro dos outros para fazer o seu fluxo de caixa girar é uma bela ferramenta ali para realmente aumentar o seu poder de compra. É claro que para quem não tem um controle financeiro é um pouco perigoso isso. Mas para quem tem, parcelar em 15 vezes sem juros é um baita de um benefício. Na minha visão aqui tem dois grandes benefícios e alguns pontos negativos que eu vou te mostrar com as palavras dos próprios clientes. Mas esses dois grandes benefícios é anuidade grátis, parcelamento sem juros em até 15 vezes. Aqui o site vai trazer várias perguntas frequentes. Vou deixar o link como eu falei aqui na descrição para você ler com calma. Se você quiser solicitar, lembrando que você tem que solicitar no próprio celular para conseguir. Agora o que colocou uma pulguinha atrás da minha orelha, gente? É isso daqui, a avaliação do próprio cartão dentro da Amazon está com 2.2 de 5, a nota de 2,2 de 5. E aqui quando a gente clica em uma estrela, a gente vê várias pessoas reclamando. Mas, mas eu, Bruno, sendo um usuário comum de cartão de crédito, eu estou vendo aqui algumas reclamações infundadas. A pessoa não conseguiu crédito e está reclamando. A pessoa que tem restrição e não conseguiu crédito está reclamando. A gente sabe que a Amazon não vai fazer milagre. Ela não vai sair dando cartão de crédito para todo mundo, o cartão dela. É realmente para quem tem crédito, para quem tem possibilidade de pagar. Afinal, se você ainda não sabe, quem está com a bandeira desse cartão, quem está com a emissão desse cartão é o Bradesco. Para você gerenciar esse cartão precisa do app do Bradesco Cartões para gerenciar. A Amazon é somente, entre aspas, uma fachada, uma parceria que eles fizeram para acoplar, trazendo benefício tanto para a Amazon, tanto para o Bradesco. Então, fiquem muito ligados nisso, que as reclamações, sim, existem. Algumas que não veio cashback, algumas que não conseguiu crédito, mas a maior parte que eu vi aqui são infundadas. E você, como tem anuidade zero, parcelamento e alguns outros benefícios, na minha visão, não tem o porquê não pedir o cartão de crédito da Amazon. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. E agora o meu papo é para quem vende na Amazon. Inclusive, se você não vende ainda na Amazon, chegou a hora de pensar nisso. Só gasta, só gasta, só gasta dinheiro na plataforma, no site Amazon? Por que não ganhar dinheiro lá dentro? Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Capelletti, vendo em Marketplaces há mais de 12 anos. E nesse canal aqui que você está vendo, eu ensino pessoas comuns a terem seu próprio negócio dentro da Amazon, que é o maior e-commerce do mundo. Você vai aprender aqui comigo, comprar produtos em atacados e revender, independente de quanto dinheiro você tem para investir, de quantas horas você tem para investir, o negócio da Amazon pode ser para você. E para quem é vendedor, esse cartão é um belo, mas um belo de um benefício a longo prazo. O comprador vai ficar ligado ali, vai ficar conectado, vai ficar refém da Amazon por um bom tempo, porque ele comprou na Amazon, ganhou ponto. O que ele vai fazer? Em vez de comprar no Mercado Livre ou em outro Marketplace, ele vai voltar na Amazon para comprar novamente e usar os seus pontos. Esse cashback de recorrência vai trazer um belo de um aumento no médio e longo prazo para os vendedores da Amazon. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar. Eu vou deixar dois vídeos aqui em algum canto dessa tela, para você que quer começar a vender na Amazon e ainda não sabe por onde, vou deixar dois vídeos que a gente orienta de passo passo a passo completo. Nos vemos no próximo vídeo, tamo junto e valeu!